De volta ao estádio em Porto Elizabeth, onde o Brasil perdeu para a Holanda e saiu da Copa do Mundo 2010. O desabafo dos torcedores em cima do fato. De um lado, o gramado já vazio após a derrota do Brasil para a Holanda. Aqui atrás, os holandeses fazendo a festa, comemorando a continuidade na Copa do Mundo. E aqui nas arquibancadas do estádio em Porto Elizabeth, os brasileiros que lamentam... Salva África! Todos, Salva África! Sim, todos da África. E você está apoiando o Brasil. Infelizmente, o Brasil está fora agora. Sim, desabafo, mas a Holanda jogou muito bem e eles o mereceram. Eu acho que na segunda parte, eles voltaram o jogo e eles voltaram para o Brasil e eles escolheram. Está falando, infelizmente, a Holanda jogou bem no segundo tempo do jogo. Está aqui, olha aí, o pessoal da Holanda e os torcedores aqui na África do Sul. Vamos mostrar um pouquinho aqui, os holandeses fazendo a festa, né? É Copa do Mundo, é futebol. Eles continuam, né? Muitos sul-africanos, olha aqui, ó. Torcida holandesa, os holandeses fazendo a festa aqui no estádio. Vamos passar aqui pela torcida da Holanda. O pessoal fazendo a festa aqui, depois da vitória. Vamos mostrar aqui, ó, os holandeses. Deixa eu ver, tem gente com a camisa do Brasil aqui também. Que o pessoal com a camisa do Brasil... Oh, holand, sorry? Do you think that Holand can win the World Cup? Do you think that Holand can win this World Cup? If they win for Brazil, they're there! It's gonna win, Holand. Yeah! Aê, tá confiante que a Holanda pode ganhar do Brasil. Tão aqui, hein? No meio da festa dos holandeses. Os holandeses fazendo a festa. Não deu pro Brasil, infelizmente. Holanda, Copa do Mundo 2010. Eu quero atender uma ligação no 3404-4010. Derrota do Brasil. O que está comigo na linha? Alô? 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 Eu quero falar sobre o caso do Luiz Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. O menino que eu tô vendo e falando na TV. Pois não. Então, eu quero ver se... Eu vi se a justiça vai fazer alguma coisa, porque eu conheço esse garoto. Ele fuma mesmo, mas até... Nenhum momento ele chegaria até esse ponto. Ele é um coitado, ele luta pela vida. Ele luta por um trabalho. Ele, às vezes, perde o emprego, ele corre atrás de outro. Ele é um menino esforçado, ele só tem 18 anos. Então, eu não sou nada dele, simplesmente conheço, já fui vizinha e eu sei que ele não chega até esse ponto. E cadê o outro que o policial não pegou? Não fez nada? Ai, ele não chegaria até esse ponto, meu senhor. Eu acho que ele merece uma chance, desde que a autoridade vai fazer alguma coisa. Na sua opinião, ele é inocente? É, sim. Eu tenho certeza disso. Eu sou uma mãe de família, tenho três filhos, mas tenho certeza que esse ponto, até esse momento aí, ele é inocente. Eu acredito na inocência dele, como eu acredito em minha vida. Eu tenho certeza que ele é inocente. Ok, eu agradeço a sua participação, comentando sobre o caso do Carlos Eduardo, o telefone está aberto, está na televisão, usando drogas. Aí ele assumiu, falou que realmente usa, é usuário de maconha e com os objetos furtados. E aí ligou já a tia dele, falando que acredita na inocência do garoto e agora também essa pessoa aí que diz que não é parente dele, mas acredita na sua inocência.